Paulo Ricardo explica detalhe no show dos famosos e vira piada na internet, tava tão ruim que eu nem reparei. Paulo Ricardo virou piada mais uma vez com sua performance no show dos famosos. O cantor foi homenagear John Lennon, mas as pessoas começaram a enxergar outro astro da música internacional, o Elton John. Faustão foi interrompido pelo cantor, após a apresentação, para explicar um detalhe muito curioso. O pessoal lá de casa deve estar perguntando o porquê desse chiclete. É por causa do John Lennon. É o gestual. Eu jamais viria aqui mascando chiclete, disse. Pode vir aqui, mascando chiclete. Não tem problema nenhum, rebateu Fausto Silva. Nas redes sociais, tanto a fala de Paulo quanto a performance repercutiram e causaram um burburinho com críticas negativas. Boninho desabafa sobre notas no show dos famosos. Neste domingo, 01 de julho, aconteceu a segunda semifinal do show dos famosos, dessa vez com os integrantes do grupo 2. Durante o programa, Faustão resolveu questionar aos seus três jurados se eles se arrependiam de alguma nota atribuída durante a competição e Cláudia Raia, Boninho e Miguel Falabella foram bem sinceros. Eu me arrependi de ter dados alguns 10 que eu não deveria para falar a verdade. Deveria ter economizado alguns, disse Boninho. Cláudia falou da nota que deu para Silveiro. Eu dei algumas notas duras como dei ao Severo aquela vez em que ele fez a Gal. Naquela ocasião, eu realmente não vi a Gal ali. Mas entreguei para ele um desafio e uma força, e ele voltou muito maior do que já era, disse a atriz. Já Miguel Falabella revelou que não se arrepende de nenhuma nota. Tirei nota Delga quando ela fez a Madonna porque não achei que ela estava inteira na Madonna. Estava meio infantil para o meu gosto, mas não me arrependo não. Talvez eu tenha dado 10 de mais. Numa próxima edição eu vou dar menos 10, disparou ele.